Porque veio me procurar Eu tava muito bem sem te ver Meu coração não vai aguentar Se outra vez me tocar Sei que vou me entregar a você Por mim você pode rodar Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer ou chorar Por você é a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu entanto Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É O amor quando acerta bem o coração Deixar de ser saudade vira obsessão Acaba machucando quem a gente ama É Nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é no que não desata Nós temos muito mais que um prazer na cama Nós temos muito mais que o amor eu sei é no que o tempo eu queria mais que o amor eu sei é no que eu sei é no capítulo Obrigado.